No dia 26 de março de 2018, foi ministrada uma palestra sobre fluxo de caixa no escritório regional Sebrae de Butucatu. A atividade contou com a presença de vários artesãos locais. Hoje, os artesãos, os empresários e essas pessoas que trabalham com artesanato, eles estão trabalhando um pouquinho sobre gestão financeira, fluxo de caixa. O fluxo de caixa vai permitir com que as pessoas planejem as suas despesas ao longo do prazo. E o caixa é aquilo que ele gasta de dinheiro no dia. O fluxo de caixa é o que ele tem a gastar no futuro e a receber no futuro. Então, além, mais do que essa ação isolada de finanças que está acontecendo, o que vale é o ciclo de palestras que o projeto proporciona. O ciclo de palestras, ele trabalha com cursos de planejamento, finanças e marketing, onde as pessoas vão conseguir colocar em prática quanto custa o seu negócio, qual que é o preço que ele tem que praticar e quanto que ele precisa de dinheiro para circular nesse período. E aí, como que ele vai identificar quem é o seu cliente e para onde, qual mercado que ele deve trabalhar. Então, com isso a gente trabalha planejamento, finanças e marketing. Essa é a importância de um projeto, setor, segmento. Que a gente não trabalha só aquela necessidade individual. A gente trabalha na necessidade do grupo, do setor e do segmento. Então, hoje, né? Esse pessoal, ele pertence ao que a gente chama do setor, segmento de artesanato. Com isso, a gente dá um grande passo para trabalhar no desenvolvimento. Então, a gente começa a falar em desenvolvimento do município a partir do desenvolvimento do segmento. E a gente só consegue desenvolver o segmento desenvolvendo as empresas que fazem parte desse segmento. Esse curso que a gente está fazendo aqui no SEBRAE, buscamos um conhecimento técnico na parte administrativa e está atingindo nossas expectativas, superando até. Principalmente na parte do fluxo de caixa, cálculo de custo do produto, né? São muitos materiais e a gente tem muita dificuldade em chegar num preço final. Então, essas palestras estão sendo muito esclarecedoras. Eu acho que a montagem da parte financeira é a mais importante. A gente conseguir distinguir todo o movimento financeiro da empresa. Eu acho que isso vai fazer estrutura, né? Trabalhar com artesanato, principalmente dentro de casa, a gente não consegue muito separar a vida pessoal da profissional. E a ideia é mesmo conseguir separar e encaminhar a empresa ser vista e tratada como empresa. Dentro desse ciclo de palestras, o maior aprendizado é a informação, o conhecimento que ele busca para que ele consiga ter uma boa gestão do seu negócio. Então, às vezes, eu busco a informação, o conhecimento, eu tenho aquelas ferramentas que eu preciso colocar em prática e tenho o consultor que vai estar auxiliando eu colocar essa ferramenta em prática. Porque em sala de aula, a gente trabalha o exercício da ferramenta. E aí, o empresário vai para casa, pega os seus números reais, a realidade da sua empresa e tem o consultor que auxilia ele a colocar em prática tudo isso. O grande aprendizado é a mudança do comportamento. De eu separar o que é uma pessoa física e o que é uma pessoa jurídica. E eu tenho que me sentir uma despesa fixa da minha empresa. Então, eu sou uma despesa da minha empresa. Então, para eu trabalhar, eu tenho que ser remunerado. Quando a gente, por mais experiência que a gente tem em outras situações, quando a gente vai estruturar um negócio do zero, é muito complicado ser informação técnica. A informação técnica é fundamental e eu acho que o Sebrae traz isso para a gente.